Sucesso! Sai a rodada! Ah, como eu queria transformar agora o que eu estou pensando em realidade Tão perto, estão longe dos meus olhos, estou vendo a minha felicidade Sendo abraçada e beijada, mas fica toda errada quando olhar pra mim E eu tô sento pra aquele abraço demorado, cheguei ao fim Vai, manda esse cara ir embora, que eu tô esperando lá fora E o destino a gente vai fazer, deixa acontecer E aí? E aí? Vem, vem, entra meu carro ligeiro E senta no banco do passageiro, e eu vou te levar pra lua, pra lua Vem, vem, entra no meu carro ligeiro Senta no banco do passageiro, e eu vou te levar pra lua, pra lua Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perto do mar Só nós dois, só nós dois, num lugar legal pra vá Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perto do mar Só nós dois, só nós dois, num lugar legal pra vá Alô meu parceiro Carlinho, alto, escola, direção certa Vem cantar comigo meu parceiro, Juneto, pegadão E vai, manda esse cara ir embora, que eu tô esperando lá fora E o destino a gente vai fazer, deixa acontecer Vem, vem, entra no carro ligeiro, e senta no banco do passageiro Que eu vou te levar pra lua, pra lua Vem, vem, entra no meu carro ligeiro, e senta no banco do passageiro Que eu vou te levar pra lua Vem, vem, entra no meu carro ligeiro, e senta no banco do passageiro Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perto do mar Só nós dois, só nós dois, num lugar legal pra vá Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perto do mar Vem, vem, entra no banco do passageiro Aia Roda! Obrigado.